Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês um assunto bastante interessante, como eu tinha dito no vídeo anterior, hoje eu quero falar com vocês a respeito de escatologia. Para aqueles que estão interessados, para aqueles que gostam desse tipo de assunto, eu agradeço de poder curtir aí, e não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, compartilhe com as pessoas aí, quero aqui agradecer também todas as pessoas que vêm acompanhando a gente. Então pessoal, é o seguinte, eu vejo falar muito sobre a questão de marca da besta, enfim, essas coisas que vão acontecendo no mundo aí, a gente vai vinculando com as escrituras, e a gente vai ficando de orelha em pé. E eu quero aqui dar um alerta para vocês referente a esses assuntos, porque tem muitas pessoas que estão dormindo referente a esse assunto, e não sabem disso, ou seja, mas antes de entrar diretamente no assunto, pessoal, eu quero esclarecer alguns pontos interessantes, alguns pontos de extrema importância, que são o significado das palavras. As pessoas, quando ouvem a palavra besta, a primeira coisa que vem na cabeça dele, é justamente a profecia de Apocalipse 13, né, sobre a marca da besta. Só que as pessoas esquecem de prestar atenção na palavra em si. A palavra besta é justamente uma palavra que refere-se a grandiosidade de alguma coisa. Então, o que acontece, pessoal? Ali na visão de João, quando ele nomenclatura aquele animal que ele vê de besta, refere-se justamente por causa que é alguma coisa extremamente admirável. Vocês têm uma ideia do que é a palavra besta? Suponha-se que uma pessoa faz uma construção bastante grande, e bastante diferente, ao mesmo tempo, muito admirável aos olhos de quem vê, e ele quer dar uma descrição da construção dele em poucas palavras. Basta ele dizer, eu fiz uma casa ou um edifício que ficou uma besta, né? Ou seja, para quem entende o significado da palavra besta, já vai entender e vai dizer assim, poxa, então sua construção realmente ficou uma coisa muito admirável. Então, a palavra besta é isso aí. Então, quando você vê no Apocalipse ali, pegar no Apocalipse 13, você nota que só no Apocalipse 13, você encontra duas bestas, né? A besta que surgiu do mar, e a besta que surgiu da terra. O curioso é que as pessoas tendem a achar que essas duas bestas refere-se a duas pessoas, né? E, na verdade, não é bem assim. Se vocês analisarem bem o Apocalipse, no capítulo 17, a gente vai encontrar uma outra besta, né? João disse que ele foi levado a um deserto, e lá foi visto uma outra besta, e cujo uma mulher estava sentada sobre ela. Uma besta vermelha, né? Cor escarlata, e que tinha uma mulher sentada sobre ela. Então, pessoal, eu quero dizer aqui para vocês o seguinte. Dá-se a impressão que se trata de três bestas, mas, na verdade, não é três. E sim, a palavra besta, como eu disse, é uma palavra que ela caracteriza algo como muito admirável, como muito poderoso, ou muito uma coisa, ou muito outra. Se vocês analisarem bem, vocês vão prestar atenção que a primeira besta, ela refere-se do porquê besta. Ou seja, por que recebeu esse nome pejorativo, nesse contexto é um nome pejorativo, de besta. Justamente porque tem essas características bastante assustadoras, ou seja, um leopardo, né? Com pés de urso, tendo sete cabeças, dez chifres, enfim, trata-se de um animal que quem visse um animal desse, realmente, o nome mais cabível, para um animal desse, seria justamente uma besta, né? Mas, essa palavra besta, a gente tem que entender que não é porque o... essa palavra besta, ela é uma palavra que classifica as características do objeto em que está vendo, né? Então, por isso que foi visto uma besta que surgiu da água, depois uma outra besta que surgiu da terra. E o curioso é que se vocês observarem a besta que surgiu da terra, essa besta, ela... ela tinha aparência, né? de... ela tinha dois chifres, né? Que era semelhante ao de um cordeiro, mas que falava como um dragão. Então, observa, dá-se a impressão que é só o chifre que é parecido com o cordeiro. mas se você analisar, por acaso, existe algum cordeiro, por exemplo, algum outro animal sem ser um cordeiro que tem chifre de cordeiro? Não tem. Mas se a frase tivesse escrito eu vi subir da terra uma outra besta que era semelhante a um cordeiro e tinha dois chifres, né? O que é que ia acontecer? Essa frase, ela ia conflitar palavra contra palavra. Por quê? A palavra cordeiro, todo mundo sabe que um cordeiro nada mais é do que um carneiro, né? E que, por sua vez, não mete medo em ninguém. Então, a palavra cordeiro lembra algum animal dócil, algum animal que não tem perigo nenhum. Por esse motivo que a frase não está escrita e viu subir da terra um cordeiro que tinha dois chifres. Então, a maneira correta é justamente a maneira que está escrito. Viu subir da terra uma besta que tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas que falava como um dragão. Então, o fator de falar como um dragão é que linka com a palavra besta. Ou seja, por que que esse ser que subiu da terra também ganhou uma classificação de uma besta? Justamente porque falava como um dragão. E se vocês observarem, vocês vão notar que ele automaticamente se ele tinha dois chifres como um cordeiro, logo ele era um cordeiro. Ou seja, claro que isso aí é tudo palavras metafóricas. Ou seja, na vida real essa segunda besta se trata de fato de uma pessoa. Porque o próprio Apocalipse deixa muito bem claro que essa segunda besta a que subiu da terra é o falso profeta. então o que acontece? Só que ele vai ter uma boca que fala como o dragão. O que que é o dragão? O dragão todo mundo sabe que é justamente a antiga serpente o próprio Satanás. E sabemos que o Satanás ele veio pra enganar. É justamente o enganador das nações. Então se uma pessoa ele fala como o dragão logo é o mesmo que dizer que essa pessoa tem um alto poder de persuasão. então é uma pessoa que tem muita capacidade de convencer as pessoas a fazer alguma coisa com as suas palavras. Então pessoal o que eu quero dizer pra vocês aqui é o seguinte eu quero focar mais na questão da marca da besta. Porque se eu for explicar aqui todos os detalhes nós vamos fazer um vídeo muito, muito longo. Então o que seria então essa marca da besta? Mas as pessoas se preocupam muito com a marca da besta e esquece que antes da marca da besta tem que vir a imagem da besta. A imagem da besta quando você busca na internet sobre o que é a imagem da besta você mesmo aí que está me ouvindo pode fazer essa pesquisa. Você vai ver que tem gente dizendo que a imagem da besta uns fala que vai ser um robô outros fala que vai ser algum tipo de holograma outros fala enfim são vários tipos de coisa. Hoje em dia pessoal as pessoas não estão mais apegadas em atrações por exemplo se a imagem da besta fosse um robô logo caia no esquecimento das pessoas por exemplo aquela robô Sofia que ganhou cidadania lá na Areva Saudita como vocês sabem disso então quando aquela robô foi dado como uma cidadã as pessoas falam isso aí vai ser a imagem da besta a imagem da besta não se falava que era ela a imagem da besta não se falava que vai ser uma coisa parecida com ela mas o que acontece todos os seres humanos eles estão preocupados em pagar as suas contas todo mundo um chefe de família está preocupado em manter o seu emprego para poder apanhar o sustento na sua casa por mais atrativo que seja a atração ainda assim esse chefe de família ele vai estar preocupado mesmo é de pagar suas contas porque fantasias não pagam a conta hoje em dia se vocês observar o mundo gira em torno do próprio umbigo de cada pessoa ninguém está ligando mais com ninguém antigamente se vocês observar quando uma pessoa se acidentava as pessoas que vissem uma cena dessa corria para socorrer o acidentado hoje em dia as pessoas correm para tirar foto para ser o primeiro a postar no facebook que ele foi o primeiro a ver a cena e a pessoa está lá sendo sufocada com o próprio sangue e a pessoa está filmando ou tirando foto daquela pessoa então como diz o senhor jesus o amor de muitos esfriou por causa da iniquidade e a iniquidade ela vem atrelada com a tecnologia por causa da tecnologia a iniquidade chegou em todos os lares através da internet então o que seria então essa imagem da besta o que seria né seria um robô não não seria um robô porque o mundo é muito grande e um robô não conseguiria iludir o mundo todo por mais interessante que ele fosse um holograma né existe vocês sabem que existe holograma hoje em dia que é extremamente chamativo ou seja é uma coisa muito realista né existe vídeos de holograma incrível é se então essas coisas pessoal essas coisas não tem como prender a atenção das pessoas não tem como iludir o mundo como eu disse as pessoas não se deixam iludir se vocês buscar na internet por exemplo aquele ilusionista o Cris Angel vocês vão ver ele fazendo certos tipos de de números que é extremamente demoníaco ao ponto de partir uma pessoa no meio e uma banda da pessoa sair se arrastando e ficar lá longe as pernas mexendo então é uma fábula ou seja uma coisa fazer isso diante dos olhos das pessoas é uma coisa bem assustador ou seja muito assustador qualquer pessoa que vê um negócio desse vai ficar bastante chocado mas o que que acontece o máximo que rodear ali vai ser umas 50 100 pessoas e no máximo 2, 3 horas que vão ficar olhando daqui a pouco cada um começa a olhar no relógio falar que saber eu tenho que ir para casa que eu tenho que trabalhar eu tenho que cuidar do meu serviço então as pessoas se preocupam mesmo pessoal é com o bolso deles é isso que é com essa questão do bolso é que as pessoas são aprisionadas toda a humanidade é controlada através da sua própria ambição ou seja conforme está escrito lá na carta de Tiago que nós somos engodados pelas nossas próprias concupiscências ou seja nós somos convencidos de se apegar em alguma coisa ou fazer alguma coisa pelos nossos próprios desejos e o satanás ele não é bobo o satanás ele já ele vem há muitos milênios analisando o ser humano ele vai criar uma coisa pessoal muito mais muito mais sofisticada para enganar as nações eu vejo gente falando na internet que ninguém precisa se preocupar com a marca da besta porque ninguém vai aceitar a marca da besta sem saber que é ela isso é uma tremenda blasfêmia em dizer essas coisas por quê? porque se assim fosse o Senhor Jesus em 24 São Mateus não teria tremenda preocupação em alertar quando você se perguntou para ele e a primeira fala dele é o quê? ele falou assim não, você não fique preocupado não porque você não vai ser enganado porque as coisas quando começarem a acontecer vocês vão detectar vocês vão saber na hora foi isso que ele falou? não foi né? ele falou o seguinte acautelai para que ninguém vos engane então o Senhor Jesus começou falando muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo observe pessoal que as pessoas também se confundem com essa passagem Jesus disse muitos virão em meu nome ele não falou muitos virão com meu nome então preste atenção nisso hoje em dia o mundo está cheio de pessoas que vem em nome de Jesus dizendo eu sou o Cristo aí você fala como assim? o único que diz que é o Cristo é o Henri Cristo mas não estou falando do Henri Cristo porque aqui lá é um palhaço aqui lá é literalmente um palhaço aquele homem mas como pode então? por que que eles vêm em nome de Jesus dizendo eu sou o Cristo de forma sorrateira? eu vou explicar a palavra Cristo pessoal significa ungido entende? ungido de Deus então o único que foi de fato ungido de Deus é justamente é justamente Jesus Cristo então Cristo é o mesmo que ungido e como vocês sabem existem muitos e muitos pastores por aí dizendo não toca no ungido de Deus e eles vêm enganando as nações com vários tipos de pregações cheias de heresias dizendo em nome de Jesus né eles fazem essas pregações iniciam as pregações mas tudo em nome de Jesus então pessoal o que eu quero alertar vocês é isso Jesus ele estava extremamente preocupado com a questão da enganação e ele começa falando sobre que surgirão falsos Cristo né muitos virão em nome dele dizendo eu sou o Cristo surgirão falsos profetas ora por que que o senhor estava dizendo que surgirão falsos profetas justamente o que que um falso profeta faz ora se ele é um falso profeta é porque ele diz coisa que não é verdade e se ele diz coisa que não é verdade automaticamente quem acata essas coisas estão sendo enganados observa que a preocupação de Jesus tanto em 24 de São Mateus quanto em 21 de Lucas quanto em 13 de Marcos 17 de Lucas também é justamente com a questão da enganação lá em Lucas o senhor Jesus fala assim cuidai para que não embriagueis o vosso coração com as coisas deste mundo é o mesmo que Jesus estivesse falando cuidai para que não fica incutido com a sua vida terrena e esqueça de se armar das armaduras de Deus então nós temos que lembrar que nós precisamos das armaduras de Deus nós precisamos da luz da palavra de Deus para nós ver as enganações que o inimigo vem trazendo para o mundo mas voltando na questão da imagem da besta pessoal o que seria então essa imagem da besta a imagem da besta pessoal se vocês analisarem bem o que a Bíblia diz sobre esse tal que virá não é um anticristo o anticristo ele é o oposto de Cristo mas ao mesmo tempo ele sempre quis imitar Cristo por que a gente sabe disso justamente pela própria Bíblia ou seja o que é que o Satanás fez para Jesus quando ele estava lá no deserto jejuando ele fazia o que ele dizia para o senhor se tu és o filho de Deus transforma as pedras em pães e se alimenta por acaso Satanás tinha dúvida que Jesus era o filho de Deus lógico que não mas ele falava aquilo querendo dizer já que tu és o filho de Deus aproveita esse privilégio e transforma as pedras em pães e se alimenta então ele estava tentando inflar o ego de Jesus exatamente o que o Satanás pega todas as pessoas pelo orgulho cuidado se você é um orgulhoso se você é aquela pessoa que ah eu não levo desaforo para casa entende ah eu não perdoo ninguém ainda que eu perdoo que ele fique para lá e eu para cá cuidado cuidado que esse seu orgulho se você não abrir mão dele você pode ter certeza que ele vai te levar para o inferno porque vai chegar a situação em que você vai ter que abrir mão não só do seu orgulho mas até do seu fôlego de vida por Jesus Cristo então na segunda tentativa de Satanás ele diz o que leva o Senhor Jesus lá para o alto do pináculo do templo e diz se tu és o filho de Deus pula daqui lá para baixo porque está escrito observe que na primeira tentativa o Senhor Jesus usou as escrituras está escrito que nem só de pão virá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus na segunda tentativa o Satanás também usou as escrituras se apincha daqui lá para baixo porque está escrito que Deus ordenará os seus anjos e não deixará tropeçar nas pedras então o Senhor Deus repreendeu ele dizendo mas também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus então pessoal vocês podem observar que a intenção do Satanás sempre foi a tentar sempre foi enganar sempre o Satanás quis enganar as pessoas ele é o maior enganador se você vai lá no Apocalipse e você observa aquela parte que diz assim quando o Senhor Jesus vim buscar tua igreja o Satanás vai ser preso por mil anos e a Bíblia continua dizendo e diz que é para que não enganasse mais as nações então vocês observam que o Satanás ele é um enganador especialista ele é um um expert em enganar agora eu faço uma pergunta para vocês quando alguém quer enganar alguém qual é a melhor tática é justamente tirar o foco está entendendo é justamente tirar o foco então pessoal se vocês observar repara que tem muitas notícias no mundo hoje que se encaixa como uma luva nas escrituras por exemplo a questão do chip o chip aquele um que foi feito pela empresa Mondex começou lá se não me engano lá para 2005 não estou bem lembrado qual foi exatamente o ano que essa empresa começou a fabricar esse chip então pessoal se alguém quer enganar alguém essa pessoa vai tentar tirar o foco dessa pessoa vocês já viram aqueles mágicos de rua como é que eles fazem eles com a mão eles fazem o truque deles e com a outra mão enquanto ele está fazendo o truque com a mão observa que a pessoa a vítima fica focado naquela mão para tentar desvendar para tentar ver o que o mágico vai fazer então o mágico ele rouba toda a atenção da pessoa para aquela mão mas enquanto isso enquanto a pessoa está ali observando atento para ver se descobre como é que vai fazer aquele truque a outra mão vai e pega por exemplo a carteira dele no bolso da roupa dele aí ele vai e faz o truque e aí a pessoa fica todo vamos dizer assim admirado ó que truque interessante aí a pessoa vai saindo aí o mágico fala assim ei sua carteira aí a pessoa a vítima fala assim ué como é que foi que se pegou minha carteira nem vi então pessoal se um ser humano ele usa desses artifícios para enganar outro outro exemplo aqui uma pessoa que ele é truqueiro ele vai vender um carro que está por exemplo com um motor fumando aqui na minha região fala motor fumando não sei se na região você mora fala isso mas enfim um motor que está queimando o óleo do cárter quando você liga ele sai aquela fumaça nesse carro então ele vai mostrar o estofado do carro ele vai mostrar os pneus ele vai mostrar sinaleira funcionando o que ele vai evitar de fazer com esse carro ele vai evitar de funcionar o carro não é verdade por quê? porque ele sabe que se ele funcionar o carro vai mostrar o defeito do carro então ele vai mostrar tudo do carro menos o que ele não quer que a pessoa veja então a melhor maneira pessoal de se se enganar alguém é justamente tirando a atenção dessa pessoa se vocês reparar existe um cidadão que diz que foi um engenheiro se vocês buscar no youtube por exemplo diz assim lá engenheiro que desenvolveu o chip da besta vocês vai ver um vídeo no youtube de um cidadão que ele diz que olha só preste atenção nesse detalhe para vocês entenderem ele diz que desenvolveu o chip ele que projetou o chip ele trabalha na empresa que desenvolveu e ele afirma categoricamente que esse chip é a marca da besta aí veja só curioso por que que esse cidadão ele ia dizer o seguinte lá no depoimento dele e ele segundo ele se converteu que eu não acredito nessa conversão eu acho que isso tudo tem uma estratégia né uma estratégia melhor dizendo aí ele diz que se converteu e está dando esse testemunho numa denominação e aí veja só ele diz que ele é que ele fabricou esse que ele desenvolveu esse chip ele projetou o chip e que a empresa gastou milhares de dólares na época pra descobrir qual era o melhor lugar pra colocar o chip e com tantas pesquisas com tantos gastos qual era o melhor lugar do corpo pessoal descobriram que era na mão na mão direita ou na testa não é muito bonitinho né é muito é muito vamos dizer assim muito óbvio né até parece mesmo que o satanás ele ia criar um mecanismo que ia dar assim de cara pra humanidade ó igualzinho que estava na bíblia idêntico né eu sou anticristo aqui um outdoor sou anticristo vou degolar vocês corra porque chegou a hora jamais pessoal jamais tanto é que o senhor jesus alertou acautelai para que ninguém vos engane e depois a bíblia diz que o anticristo virá com toda a eficácia de satanás ora se a gente sabe que a sua maior eficácia é justamente enganar isso começa desde o jardim do éden como vocês sabem então se ele vai vir com toda a eficácia então todo o sistema é para enganar a humanidade então veja bem pessoal é se o satanás ele cria algo que faz com que você lembra das escrituras logo ele está criando uma imagem na sua cabeça então veja bem a imagem da besta para a gente entender o que é a imagem da besta é precisar também voltar lá no passado na bíblia e ver o que que joão o batista fazia na beira do jordão observe que ele batizava as pessoas mas ao mesmo tempo ele criava uma imagem do senhor jesus lembra que ele falava eu vos batizo com água mas o que vem após mim batizará com fogo ou seja ele criava uma expectativa na cabeça das pessoas então as pessoas ficavam pensando nossa isso que vem depois dele deve ser muito importante então as pessoas ficavam com aquela curiosidade criando uma característica dessa pessoa que era jesus ele também depois falava o que vem após mim eu não sou digno de desatar as alparcas de vossos pés opa quando as pessoas escutavam puxa vida esse esse novo mestre que vai vir vai ser muito muito poderoso então muito importante então as pessoas ele criava aquela imagem na cabeça das pessoas de jesus e aí o que aconteceu quando o senhor jesus apareceu na beira do rio jordão ele apontou para jesus e diz eis aí o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo então provavelmente as pessoas tudo oio imediatamente para aquele cidadão que era jesus cristo então pessoal vocês tem que entender isso criar imagem de alguma coisa a primeira ideia que vem na cabeça da pessoa já imagina logo uma escultura não confunda escultura com imagem imagem é essa que você vê no celular né aí você pode me perguntar assim tá mas se o que você está querendo dizer então é que essa imagem são as notícias que tem tudo a ver com o que está na escritura aí você vai e me pergunta então por que que na bíblia está dizendo que foi dado espírito em algumas versões fala fôlego para que também a imagem falasse aí que vem uma coisa interessante pessoal veja bem hoje em dia hoje em dia se você observar como é que faz para as pessoas saberem das notícias por exemplo se você filma você igual o que você está vendo aí na tela do seu celular ou do seu computador não é eu falando mas é a minha imagem então é uma imagem que fala então a única maneira de publicar alguma coisa o satanás precisava de algo que mostrasse isso e que também falasse já viu acreditado uma imagem fala mais do que mil palavras pois bem e a única imagem que fala veja bem não confunda imagem com escultura imagem é só algo plano e que ela se mexe e que se fala imagina João há dois mil anos atrás praticamente como é que ele descrever um monitor exibindo uma imagem e essa imagem falando é lógico que ele ia agregar o termo espírito a palavra tecnologia não existia naquele vocabulário a palavra internet não existia a palavra celular não existia então existia o que? a palavra espírito são palavras do cotidiano da época de João então ele usou foi dado espírito para que também a imagem falasse observe que a bíblia fala para que também a imagem falasse isso significa que antes dela falasse ela também já fazia outra coisa ela também já tinha outra função mas que também falasse e com esse falar automaticamente divulgava para o mundo todo que aquele que não fizesse a vontade da imagem aí você fala para aí para aí porque a bíblia está falando não a fazer a vontade mas adorar pessoal adorar é justamente fazer a vontade você fala como assim adorar não é ficar ali ó não isso aí não é adorar pessoal isso é reverenciar adorar é fazer fazer a vontade uma prova disso o senhor jesus certa vez disse assim nem todo aquele que me diz senhor senhor entrará no reino de meu pai mas aquele que faz a vontade de meu pai aí como é que você sabe que esse fazer a vontade é justamente o adorar aí você pega outra fala de jesus aquela onde ele está lá na beira do poço conversando com a samaritana quando ele diz assim meu pai busca os verdadeiros adoradores quais os que adora em espírito e em verdade então pessoal adorar nada mais é do que fazer a vontade não adianta você viver falando em deus ah porque eu amo jesus cristo ah porque é isso porque aquilo você não faz a vontade de deus e o que é fazer a vontade de deus ou seja adorar é justamente fazer a vontade e essa imagem da besta ela vai ter duas funções ou seja a profecia em si a maioria das profecias da bíblia sempre aponta para mais duas ou mais coisas dificilmente uma profecia aponta exatamente só para uma coisa ela aponta para mais de uma coisa às vezes duas três quatro coisas então quando essa imagem da besta tem duas coisas criar algo satanás ia criar algo que fazia com que nós lembrasse das escrituras para que nós tivesse medo assassina comigo pessoal se eu quero que alguém caia num abismo eu vou faço o abismo atrás dele só que eu não falo para ele que atrás dele tem um abismo e aí eu sei que ele tem muito medo de alguma coisa toda a os seres humanos quando fala na besta do apocalipse na marca da besta todo mundo já sabe que a bíblia diz que todo aquele que aceitar a marca da besta vai perecer com a ira de Deus então todo mundo ainda que ele não é crente ainda que ele não serve a Deus mas quando fala o negócio da marca da besta ele já fica com a orelha de mojo não o dia que vim querer colocar alguma coisa na minha mão ou na minha testa estou fora né confiando que algum dia vai chegar algo querendo tatuar a testa dele ou a mão dele e esse é a cilada do inimigo o o satanás pessoal eles querem ele querem ele sabe que você tem medo da marca da besta aquele exemplo que eu ia falando imagina que eu eu quero que alguém caia num determinado abismo num buraco né ou numa cilada qualquer e eu sei também que essa pessoa tem muito medo de determinada coisa por exemplo todo mundo não tem medo de uma arma de fogo né todo mundo tem medo de uma arma de fogo imagina se eu pego uma arma de fogo e aponto pro lado de uma pessoa e digo que vou matar ele ele sabe que aquela arma realmente é capaz de matar e aí se eu vou aproximando dele ele vai erguer a mão e vai dizer ei calma 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 ele vai afastando não é assim só que a minha intenção não é eu fazer eu atirar nele a minha intenção é justamente fazer com que ele tenha ele se afasta ele corra com medo daquela arma e com isso ele vai cair no abismo que eu deixei prontinho atrás dele vocês entenderam? então a imagem da besta o satanás ele não ia criar algo que fosse exatamente igual as escrituras porque se a imagem da besta fosse uma coisa exatamente ou seja se a marca da besta fosse exatamente algo como está na escritura não precisava do Silvio se preocupar e nem escrever o capítulo 24 de São Mateus ele ia falar assim não gente não se preocupa porque quando isso acontecer está lá no apocalipse ou seja eu vou dizer lá depois pra João na Edipatio o capítulo 13 era o suficiente por quê? porque quando começasse a acontecer as pessoas iam aceitar tudo menos colocar alguma coisa na mão ou na testa não é assim? outro detalhe interessante pessoal é a questão da mão direita tem muita gente que fala assim não é na mão direita aí se o engraçadinho vai lá e coloca na mão esquerda fala assim ah tá vendo? você já parou pensar será que mesmo que Jesus ele ia ser tão gênuo dele falar a mão direita no sentido literal né? mão direita significa a mão que a pessoa utiliza pra fazer as principais tarefas por exemplo uma pessoa que é canhoto a mão direita do canhoto é o lado esquerdo nosso entenderam? então quando a pessoa for utilizar a mão direita pra poder utilizar a marca da besta logo se ele é um canhoto ele vai estar usando a mão esquerda pra nós mas a mão canhoto dele é a direita pra ele então pessoal agora que vocês já entenderam as duas ramificações do que seria a imagem da besta é algo que o satanás faz de propósito pra que nós vincule com aquilo que tá escrito e ao mesmo tempo nós assustamos e corremos e falamos assim não enquanto enquanto não não vim colocar nada na minha mão eu tô tranquilo vou comprar vou vender não importa o tipo do dinheiro que virá se é o dinheiro digital se é o dinheiro em espécie eu vou comprar e vender tranquilo agora o dia que vem eu queria colocar alguma coisa na minha mão aí eu tô fora então pessoal é o seguinte cuidado cuidado com essas fábulas que tem por aí vários e vários pastores principalmente os pré-tribulacionistas eles costumam dizer não não se preocupe porque a igreja não vai estar mais aqui em momento algum a bíblia afirma isso não mas tá escrito porque um será levado ou será deixado dois na cama um será levado ou será deixado dois no campo um será levado ou será deixado tá aí é o arrebatamento não tem nada a ver com o arrebatamento isso aí ali o senhor já estava falando de dois grupos de pessoas assim como na parada das dez vírus observa cinco prudentes cinco loucas dois grupos de pessoas então o dois será mesmo que lá no campo só tinha duas pessoas só duas se tivesse três lascou cinco não tinha que ter só duas pessoas duas pessoas no campo trabalhando tem alguém até que fala assim não porque no moinho né se tivesse duas no moinho moendo uma será levada e se tivesse deixada não porque naquela época duas mulheres que moíram tá e no caso do campo se tivesse dois homens trabalhando no campo só dois né não podia trabalhar três tinha que ser dois porque senão não dá certo a fala de Jesus né é tão óbvio pessoal Jesus está falando de dois grupos de pessoas dois grupos de pessoas um grupo que vai ser atraído pelas enganações e outro grupo que não vai ser atraído por isso a comparação como nos dias de Noé veio o dilúvio e levou a todos os que foram levados foi justamente os que vão ser levados pelas enganações mas então pessoal é o seguinte o vídeo está ficando bastante extenso mas eu vou ver se eu consigo concluir essa questão o alerta que eu quero dar pra vocês então agora que temos uma ideia de como seria essa imagem da besta veja bem imagem da besta algo que faz com que você lembre de um produto criado pela marca pela organização da besta a besta em si pessoal é justamente todo o sistema que vem manipulando as massas há milênios principalmente a primeira besta veja bem a primeira besta o fator dela se chamar besta de receber essa classificação de besta é o fator de ser uma organização um domínio que já vem há milênios se formando desde o tempo de Nabucodonosor vocês tem uma ideia ao longo dos impérios vem formando as cabeças e esses impérios dominavam a população sempre com aquilo que a população sempre correu atrás uma coisa chamada dinheiro por isso que o cheque mate do satanás pessoal é justamente a marca da besta por quê? porque quem não tem não compra e não vende nada agora um detalhe se você já parar para pensar o que se tira de um ser humano o que se tira de um ser humano que realmente inibe ele ou seja bloqueia ele de forma que ele fica sem possibilidade de comprar ou vender qualquer coisa é tão óbvio o dinheiro se você impossibilita alguém de utilizar o dinheiro logo você impossibilitou ele de comprar e vender todas as coisas por quê? ele não compra porque ele não pode usar o dinheiro ele não vende porque ele não pode receber dinheiro uma vez que ele não pode usar o dinheiro vocês já entenderam então veja bem hoje em dia nós temos várias modalidades de pagar um produto nós temos condição de pagar um depósito bancário nós temos condição de pagar com transferência com cheque com cartão de débito cartão de crédito dinheiro em espécie transferência eletrônica enfim vários tipos de modalidade hoje pessoal nós temos essa flexibilidade de pagar alguma coisa mas quando o dinheiro desaparecer ou seja quando a tecnologia se evoluir e como você se você dar uma pesquisada você vai ver que aqui no Brasil principalmente a partir de novembro já vai começar a funcionar o Pix e por ironia a palavra de Deus fala que vai ser com três modalidades que vai poder se comprar ou vender muita gente pensa que é só a marca da besta não é a marca ou o número da besta o nome da besta nós dizendo ou o número do seu nome então pessoal o Pix aqui no Brasil ele se enquadra como a luva na tal marca da besta eu não estou aqui afirmando categoricamente que o Pix é a marca da besta mas Jesus diz pelos seus frutos os conhecereis então pessoal o que eu alerto você é o seguinte enquanto a humanidade fica aguardando chegar uma tecnologia de um chip colocar na mão de uma tatuagem que nem o Bill Gates fez um tipo de uma tatuagem que vai servir como vacina aquela coisa toda enquanto as pessoas ficam aguardando chegar essas tecnologias o satanás ele vai infiltrando a marca da besta nas pessoas de forma totalmente sorrateira então como o senhor sempre falou vigie vigie muito ore muito pede entendimento a Deus e bota uma coisa na sua cabeça a marca da besta ela não tem duas nem três nem dez nem ela tem uma função uma tem muita gente por aí pastores dizendo que não que a marca da besta é para identificar o propósito da marca da besta pessoal só é um umzinho para que ninguém possa comprar ou vender se não aquele que tiver uma das três ramificações a marca em si o nome ou o número do nome curioso né e aí o que acontece aí você pode falar assim tá mas as pessoas lá na bíblia está dizendo que essa marca vai ser colocada na mão ou na testa né outro outro erro que as pessoas costumam adulterar as escrituras para poder corroborar com o seu entendimento costumam dizer assim vai ser colocado na mão e na testa não a bíblia está dizendo ou na testa a a junção e pessoal significa que precisa dos dois e a junção ou é um ou outro ou seja qualquer um serve aí veja bem a bíblia diz na mão ou na testa né aí eu peguei a palavrinha testa e fui lá no original da bíblia no grego e fui ver essa testa será mesmo que é só uma testa é tanto que se vocês observarem vocês vão ver que tem lugar que é traduzido como testa e tem lugar que é traduzido como fronte mas aí quando eu fui lá no grego eu percebi que não é vocês podem vocês podem pegar o dicionário strong aí ou mesmo no tradutor do google e observar mas de preferência a bíblia com dicionário strong vocês vão perceber a palavrinha lá usada em grego ela tem vários significados e o mais interessante que isso me chamou atenção um desse significado é a face toda não é só a testa é a face inteira aí vem a foto raciocina comigo esse pix que vai circular a partir de novembro aqui no Brasil vocês estão sabendo que todos os bancos que tem acima de 500 mil inscritos eles vão ser obrigados a aderir o pix isso força automaticamente praticamente todo mundo a utilizar o pix claro que vai ser facultativo quando você o pix ele não é um aplicativo ele é um uma espécie de uma extensão um recurso que vai ser ingressado já naqueles aplicativos que você usa como aplicativo do Nubank aplicativo do Santander aplicativo do Bradesco então pessoal o que eu quero dizer para você é o seguinte quando o dinheiro desaparecer que logo em quando você sabe que nos Estados Unidos em vários países essa modalidade de pagar ou seja o recurso do pix nos países já é comum né então o que que acontece aqui no Brasil vocês sabem que existe uma lei a lei 2015 é barra 48 se não me engano é justamente a lei que fala da extinção do dinheiro então o que que acontece quando esse pessoal o povo está aclamando esse pix de uma forma incrível o povo está adorando porque imagina você precisa fazer 10 transações e outra a demora é 10 segundos apenas a velocidade é praticamente instantânea enquanto você faz um doc demora às vezes 48 horas ainda de dias úteis então ou seja esse pix ele vem recheado de benefícios né então o que acontece pessoal esse pix 1A veja bem presta atenção nisso você pode cadastrar criar uma chave você vai criar uma chave uma chave que essa chave é justamente o que vai cadastrar você lá no pix você pode está comprando com o seu número do seu celular você pode comprar com o número do seu cpf você pode comprar com o seu e-mail e pode comprar escaneando o qrcode você pode comprar também e a autenticação da compra você pode autenticar com qualquer essas coisas mas você pode autenticar também com a leitura facial então pessoal eu não quero aqui criar nenhum tipo de histeria e nem paranoia na cabeça de vocês eu só quero que vocês fiquem com a mente aberta e prestem atenção no detalhe o satanás não é besta ele não ia fazer algo que desse na cara de todo mundo ele vai vir de uma forma para enganar as pessoas por isso que Jesus alertou a cautelar e para que ninguém vos engane então veja bem uma vez que sabemos que a marca da besta só tem um propósito que é para que ninguém compra e nem vende se aquele que não tiver então é o mesmo que dizer que a marca da besta nada mais é do que forma de pagamento entendeu então se a marca da besta nada mais é do que forma de pagamento isso indica o que que quando você morar em país que esse país extinguiu o dinheiro em espécie você vai ser funilado a usar unicamente a forma eletrônica de pagamento o povo fala não mas existe o bitcoin existe várias moedas criptomoedas essas criptomoedas pessoal todas vai ser extinguidas por quê porque são maneiras de compras e vendas que o governo não tem domínio para falar a verdade que a besta não tem domínio então o sistema da besta o que seria a besta é todo o sistema que controla o meio econômico digital o sistema econômico digital é justamente o sistema da besta então vocês fiquem alerta com isso cuidado você comerciante que tem o seu mercado você as vezes está todo com a vontade que esse pique chega logo porque você vai se livrar da maquininha que paga 80 reais por meio de manutenção se livrar de várias coisas puxa vida é tão prática se eu vou imprimir um querrecolho e põe no meu balcãozinho as pessoas compram as coisas vai lá escaneia pronto já fez o pagamento em 10 segundos e o que é melhor em apenas 10 segundos eu posso usufruir daquele dinheiro que a pessoa acabou de comprar o objeto meu carnauco normalmente falando né 100% ó que maravilha mas lembra que adorar é fazer a vontade pois é então uma vez que você achou divertido achou bonito achou bom os benefícios desse sistema novo de pagamento logo você está adorando a imagem da besta adorando o sistema que criou para te iludir lembra que as pessoas vão ser iludidas através da imagem e através do que que você qual a imagem que fala a imagem que parece no celular a imagem que parece na sua tv a imagem que parece no seu monitor todas são imagens que fala né e que traz as notícias então logo se encaixa como uma luva a imagem que fala e traz a notícia e ao mesmo tempo essa imagem cria na sua cabeça a lembrança a imagem do que está escrito e ao mesmo tempo faz com que você corre daqui e lá e fique na expectativa quando alguém vem tentar colocar alguma coisa na minha mão aí sim aí o recurso mas enquanto não chegar alguém para colocar nada na minha mão e nada na minha testa eu estou tranquilo esse é o a cilada de satanás porque lembra de que Jesus falou vigiai porque o filho do homem adivinha em um momento em que não penseis ou seja mesmo aqueles que estão atentos com os eventos mundiais pessoal o momento exato da vinda do senhor ninguém vai conseguir computar para assim 3 2 1 começou a vir Jesus não não vai ter como saber com essa precisão absoluta porque Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe hoje o senhor Jesus sabe porque hoje ele já está a destra de Deus e recebeu todo o poder e autoridade mas aquele Jesus humano lá no Mando dos Oliveira quando ele estava sendo entrevistado ele falou a mais pura verdade ele não sabia porque ele ele estava ali esvaziado em toda a sua plenitude como diz ali então esse conhecimento ele só adquiriu depois que ele ressuscitou e recebeu de Deus Pai todo o poder e autoridade então hoje se a gente falar que hoje nem Jesus sabe isso é um abraço então pessoal o que eu quero alertar vocês é isso cuidado fiquem atentos orem mais busca Deus e outra não adianta você bater no peito e dizer assim não eu sou o bichão da goiaba quando essa besta que chegar aí quando o dinheiro se tornar virtual que não tiver outra maneira de comprar não sei usando um sistema eletrônico eu simplesmente paro de comprar e tá tudo certo se não der o pó pra Kisassa e Kisassa que eu digo que só é as matas porque aqui na região de Rondônia a gente costuma chamar de Kisassa mas às vezes algumas pessoas não sabem o que é Kisassa Kisassa é mata bruta então as pessoas podem pensar assim eu vou embora pra Kisassa e tá tudo certo eu sou opinioso eu sou o bichão da goiaba eu aguento lá ficar na Kisassa morro de fome se você não se apegar com Deus se você não se armar das armaduras de Deus com muita fé em Deus se você tiver uma duvidazinha desse tamanzinho que aquilo que você tá fazendo vale a pena você vai voltar pra trás você vai aceitar a marca da besta você vai falar assim quer saber eu não vou morrer de fome pra uma coisa que vai que não é vai que não é isso então eu prefiro curtir minha vida a única maneira de você suportar a privação que tá por vir no mundo não se engane não confie em você próprio a Bíblia diz que nosso coração é enganoso confia em Deus entregue tua vida a Jesus Cristo ore a Deus agradeça a Deus por mais um dia de vida que ele te dá que aí sim você adquire fé em Deus e tenha um discernimento se você achar que você é esse corpo ambulante pra lá e pra cá você não vai resistir primeira coisa pessoal pra você resistir a grande tribulação que está por vir sobre toda a terra a primeira coisa que você tem que ter é a certeza absoluta de que Jesus é poderoso o suficiente pra te ressuscitar independente da maneira que você morrer a segunda coisa é que você tem que ter certeza absoluta que você não é o seu corpo que anda pra lá e pra cá mas você é o que está dentro deste corpo quando chegar a hora se for de você glorificar a Deus com a sua própria vida você tem que ter certeza absoluta que o que os homens maus vão estar fazendo não vão estar fazendo pra você mas vão estar fazendo pro seu corpo você mesmo eles não tem condição de fazer nada porque o próprio Jesus disse não temei o homem que mata a carne e não sabe o que faz com o espírito transliterando pro nosso linguajar moderno era o mesmo que Jesus tivesse falando não temei o homem que mata o seu corpo mas não consegue fazer nada pra você mas temei a Deus que mata o seu corpo e lança você no inferno então pessoal você que não fez ainda um conserto com Deus a porta da salvação está fechando tem pouquíssimo tempo não perca tempo entrega a tua vida a Jesus Cristo o mais rápido possível porque vai chegar o momento em que não vai ter mais essa oportunidade então procura direitar as suas vidas direitar a sua vereda se abstenha dos pecados sacrifique a sua carne sabe aquele momento que você tem aquele desejo de fazer coisas que desagradam a Deus bota um freio na sua carne Paulo falou assim que o homem tem que ter domínio próprio imagina você não consegue dominar nem o seu próprio corpo entende algo vai dizer dentro de você isso está errado isso é um pecado esse algo é o teu espírito avisando para a tua carne Deus nos contata através do nosso espírito porque o nosso espírito não veio de uma junção carnal nosso espírito veio de Deus e é para Deus que ele quer voltar que somos verdadeiramente nós esse nosso corpo como diz a Bíblia do pó veio para o pó retornará e aqueles que estiver vivo no dia da volta do Senhor o corpo vai ser transformado no corpo incorruptível o que é corrupto vai ser revestido da incorruptibilidade e o que é mortal vai ser revestido da imortalidade como falou o ministro de Deus Paulo bom pessoal o que eu queria passar para vocês é isso outros dias eu vou estar fazendo outros vídeos referentes a esses assuntos e com explicações mais detalhadas referentes a outros pontos bíblicos então reforçando mais uma vez cuidado cuidado porque o satanás jamais ele vai colocar um antidor dizendo ó isso aqui vai ser a marca da besta tá gente que tranquilo porque quando chegar alguém na sua casa para colocar um negócio na sua mão na sua testa isso aí sim você não deixa mas o resto pode usar à vontade é tudo que o satanás quer é isso que você fique aguardando chegar uma tecnologia só que enquanto você espera o satanás vai trabalhando só para vocês terem uma ideia do que é isso tirar a atenção de alguém para enganar assistam um filme por nome de se não me engano é o truque de mestre uma coisa assim ou jogada de mestre não estou bem certo mas é um filme muito muito interessante a respeito dessa questão de tirar a atenção para poder fazer outra coisa tem um filme bastante antigo com o nome de duro de matar 3 o ator principal é aquele ator Bruce Willis é um outro filme que retrata essa questão de chamar a atenção dos policiais para um tipo de coisa enquanto a verdadeira intenção do ladrão é outra coisa então pessoal é isso cuidado e bota atenção nisso a marca da besta não é para identificar ninguém nada disso a marca da besta é somente para que ninguém possa comprar ou vender ou seja a marca da besta está diretamente ligado com o seu bolso ou seja com o seu bem estar todo tipo de conforto que você tem todo tipo de mordomia que você tem você é um cara rico você tem o seu carrão você tem sua casa bacana cheia de ar condicionado você já parou para pensar por um minuto se quer de você não poder utilizar dinheiro de espécie alguma seus ar condicionado vai ter que parar porque a concessionária vai cortar a sua energia se você tem bomba de imposto você vai ficar sem água se você tem água encanada vai ficar sem água porque você não pode pagar o talão de energia o seu armário dentro de casa vai acabar a comida porque você não pode comprar mais seu carrão bonito de um milhão de dólares vai ficar na garagem parada porque você não pode abastecer o tanque enfim trava tudo né então você observa que a única coisa que realmente trava uma pessoa de comprar e vender é retirar dele a possibilidade dele usar o dinheiro hoje pessoal com dinheiro de espécie você vai no mercado compra um produto ou compra de alguém o governo não sabe nunca que você comprou aquilo e nem quanto você gastou porque se trata de uma coisa física dinheiro em espécie mas a partir do momento que o dinheiro se tornar digital ou seja o dinheiro em espécie sumir uma agulha que você comprar uma alfinete que você comprar o fisco do país em questão vai saber que você comprou você com seu CPF você vai ser identificado a sua compra entende vai saber quanto você gastou quando gastou né se negar imposto sem chance porque isso vai ser tudo automatizado então veja bem o que que Deus pede de nós pra nós adorar a Deus de uma forma plena se você examinar a escritura você vai perceber Deus quer de nós a nossa entrega e entrega significa satisfação quando você joelha e diz senhor tem misericórdia da minha alma sou um pecador o que você está fazendo você está dando satisfação a Deus no seu pecado é isso que Deus quer de nós o reconhecimento do nosso pecado as pessoas vão ser lançadas no lago de fogo não é por causa do tamanho do pecado que comete mas é por falta do reconhecimento desse pecado portanto muitas pessoas pensam que aquela mentirinha aquele pecadinho bobo pecadinho de estimação isso aí não vai levar eu para o inferno porque Deus nem vai imputar isso aí eu sou tão bonzinho Deus nem vai imputar isso aí de mim porque é coisa boba da vida só que você nunca reconheceu que aquilo é um erro você tem que parar e pensar que Deus não é mais ou menos santo Deus não é mais ou menos perfeito o ser humano por mais bom que ele seja ele nunca é 100% só que Deus ele é 100% Deus é santo três vezes santo não tem como você com pecadinho ou com pecadão aproximar de Deus você só consegue alcançar a misericórdia de Deus se você reconhecer que você é um pecador às vezes um cara que estuprou matou cometeu coisas absurdas que aos olhos humanos falam não isso é adinho de morte mas se aquele cidadão que cometeu coisas terríveis ele se arrepender de coração e nunca mais cometer aquilo e rogar misericórdia de Deus ele vai alcançar misericórdia de Deus mas aquele um que todo dia contava aquela mentirinha toda vez que ia fazer qualquer negócio e lesava a consciência do próximo só que ele nunca achou que aquilo era pecado ele acha que aquilo é aquele jeitinho brasileiro sabe o famoso jeitinho brasileiro o cara vai assinar uma nota coloca um valorzinho maior lá porque quando eu receber de fulano eu pego um troquinho pra mim é a minha gujeta né isso é lesar a consciência do próximo o cara vai fazer um conserto no aparelho eletrônico troca só um fusível ele inventa aquela história pro cliente ah porque foi preciso trocar essa trocar aquela peça de conversa ele só trocou só o fuzil aí mete a faca no coitado do cliente cobra aí 80, 100 reais pra trocar um fuzilzinho isso se chama lesar a consciência do próximo ele o coitadinho do cliente vai pagar satisfeito porque porque o miserável do técnico sem consciência criou aquela aquela coisa toda né ele disse que colocou flebeck disse que colocou isso colocou aquilo nossa ele disse que trocou tanta peça que o coitado do cliente vai pagar satisfeito e o pior o coitado do cliente ainda vai sair elogiando aquele aquele técnico sem consciência só que Deus Deus tá vendo tudo nada 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 passa batido diante dos olhos de Deus então pessoal é o seguinte cuidado cuidado com as astúcias do inimigo reconheça o seu pecado entregue sua vida pra Deus enquanto é tempo ore sempre não pense assim não hoje eu não vou orar porque já orei ontem ah já orei a semana passada não vou orar mais não ah vou orar só uma vez por mês todos os dias pessoal a gente tem que viver em constante oração a Bíblia diz orar e vigiar sem cessar a Bíblia diz que o nosso redor é cheio de demônios rugindo como leão pra tragar aquilo que dá lugar nós nunca podemos dar lugar ao inimigo quando nós dá lugar ao inimigo ele não perde tempo ele vai lá e ocupa aquele lugar e depois que ele ocupou o lugar pra ele sair hum é muito difícil então a questão da marca da Bíblia pessoal fique atento não vá na conversa desses pastores pré-tribulacionistas aquela conversa não não se precisa se preocupar porque quando chegar essa época a igreja de Jesus já não vai estar mais aqui eles vão estar na glória papo furado você não encontra uma passagem na Bíblia dizendo que tem arrebatamento secreto você não encontra uma passagem na Bíblia dizendo que o arrebatamento vai ser em duas e três etapas tudo invenção por causa do conforto carnal sabe aquele negócio da pessoa criar conjectura pra poder ficar confortável ah porque eu sou a noiva de Jesus Jesus não vai deixar sua noiva passar por a grande tribulação o que que nós somos melhores do que aquele pessoal da igreja primitiva que foram queimados foram despedaçados por leões enfim tiveram mortes horríveis por amar Jesus Cristo nós não somos nada nós vivemos numa época como Sodoma e Gomorra uma época extremamente contaminada de tudo quanto é tipo de iniquidade não porque nós somos os privilegiados né então nós vamos subir sem passar por uma tribulação claro que seria maravilhoso mas temos que entender o seguinte em momento algum na bíblia está escrito que o senhor Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação muito pelo contrário Jesus deixa muito bem claro lá no em Apocalipse Mateus 24 logo após a aflição daqueles dias tem que ser só se for muito leigo mesmo para entender o que significa logo após se fosse antes estaria escrito um pouco antes Jesus virar ou o filho do homem virar mas não logo após né a grande tribulação então fiquem atentos pessoal não caia nessa lábia de muita gente que fique dizendo ah porque não vai ser vai ser a igreja vai estar arrebatada outros dizem não porque não fique preocupado que quando começar a marca da besta ninguém vai aceitar a marca da besta sem saber porque Deus não ia fazer isso é o mesmo que dizer ó Jesus você não sabe de nada eu que sei você falou que o negócio é cuidar para não ser enganado mas eu não vou precisar preocupar com isso porque eu não dou ouvido a você não quer saber Deus não ia deixar o povo aceitar uma coisa sem saber se é ou não aquilo será mesmo que Jesus não sabia de nada será mesmo que aquilo que Jesus falou lá em 24 São Mateus se acautelar e para que ninguém vos engane será que Jesus estava sendo um débil mental se é ou não sabia que ele estava dizendo gente cuidado cuidado com conversa fiada que as pessoas inventam ao seu bel prazer e outra o que é mais embaraçoso que eu vejo hoje a maioria dos youtubers costuma fazer isso eles criam uma linha de raciocínio uma linha de interpretação e aí mesmo que eles vejam que aquilo não tem a menor lógica eles criam conjecturas absurdas de tal forma que chega a ser ridículo por exemplo tem uma passagem ali em 24 São Mateus mais precisamente no capítulo no versículo 28 que diz assim pois aonde estiver o cadáver aí se ajuntarão as águias em algumas vezes só traz a butre tem eu já vi pastores dizendo tem a capacidade de dizer que Jesus seria o cadáver e os escolhidos seriam os abutres sendo atraído pelo esse cadáver pelo esse cadáver gente assassina comigo tinha tantas coisas coisas que o senhor podia se é que ele queria fazer uma comparação referente a essa situação porque logo em seguida que ele fala da sua vinda no próximo versículo ele já fala pois onde estiver o cadáver aí se ajuntarão os abutres só que as pessoas esquecem do contexto todo o qual era a preocupação de Jesus e aí faz essas analogias malucas não era muito mais bonito a pessoa falar assim gente olha lamento mas esse versículo eu não sei explicar não sei eu não vou nem dizer nada porque se eu disser alguma coisa e ser uma heresia então eu vou estar pecando então eu prefiro ficar no neutro que é referente a esse versículo já vi até pastores dizendo que Jesus ia muito bem ali fazer uma narrativa quando ele chega no versículo 28 ele bagunça tudo com esse versículo olha só que que coisa absurda se o que o que o senhor Jesus fala com esse versículo é justamente ele reforça mais tudo aquilo que ele já tinha dito existe o ridículo pessoal ao ponto de gente dizer até que quando o senhor Jesus estava no monte irmão que ele transfigurou e que houve aquela voz do céu este é meu filho amado a quem deveis vos ouvi-lo teve um cidadão que disse que foi lá no grego e viu que a palavra ouvir era o mesmo que comer aí ele pegou lá João capítulo 6 onde Jesus fala que ele é o pão que veio do céu que minha carne é verdadeiramente comida meu sangue é verdadeiramente bebida aí pronto ele criou uma narrativa em cima de sair e disse que uma vez que o senhor Deus falou lá no monte irmão este meu filho amado segundo ele é o mesmo que o senhor Deus tivesse dito este é meu filho amado a quem deveis vós comê-lo olha que absurdo para corroborar com a explicação maluca dele a respeito deste versículo e diz que quando os fiéis for sobrindo nós temos que ir em encontro com Jesus para comer o corpo de Jesus nas nuvens olha que loucura uma interpretação maluca dessa então ali naquele versículo pessoal é uma coisa tão simples de entender por quê? porque o próprio o próprio texto com as suas interpretações do português comum que a Bíblia está escrita no português aqui para nós você já percebe qual é o contexto o que é o assunto ali o assunto ali o senhor fazendo um contraste entre os enganadores e a vinda dele é tanto que um pouco antes de ele falar de como ele vem ele fala assim se alguém disser que eu estou no meio da casa não acrediteis se alguém disser que eu estou lá fora não saiais porque a vinda do filho do homem será como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente assim será a vinda do filho do homem pois aonde estiver o cadáver aí se juntarão os adultos ah porque Jesus estava falando que ele é o cadáver e nós vamos encontrar com ele sendo os adultos atraídos pela carniça que ele está emanando não é porque um abutre ele é atraído justamente pela carniça que o cadáver ali apodrecendo libera então os abutres eles são atraídos justamente pela carniça agora Jesus ele virou um corpo potrificado podre que está emanando carniça e nós somos os fiéis os urubus que vamos atrás dessa carniça para comer devorar esse corpo podre gente fala sério aí a questão é que o senhor Jesus está falando dos enganadores então quando Jesus fala assim pois aonde estiver o cadáver e repara que a palavra forte dessa frase pois aonde estiver o cadáver aí se ajuntarão os adultos a palavra forte é justamente o ajuntar é o mesmo Jesus está falando pois aonde estiver esses falsos cristos esses falsos mestres esses falsos profetas falando as suas carniças o que eles falam é pura mentira e o senhor Jesus compara a hipocrisia como um cadáver podre por isso Jesus falou assim raça de víboras sepulcro caiado o que Jesus estava querendo dizer por fora aqueles fariseus estavam tudo muito bem vestidos mas por dentro cheio de pudriqueira e o que saia da boca deles mais pudriqueira ainda então você vê pessoal eles eram hipócritas muito hipócritas então o senhor sempre detestou a hipocrisia mas no caso dos dos falsos profetas por que eles são falsos justamente porque falam que é mentira então isso o senhor Jesus comparou como se fosse a carniça de um corpo podre os falsos profetas os falsos cristos as pessoas que veem em nome de Jesus enganaram a muitos são os cadáver podre e como que eles falam representa a carniça atrai multidões que representa os urubus então para que você nunca mais fique pensando o que seria essa frase que Jesus falou simples isso o cadáver é justamente os falsos cristos falsos pastores falsos mestres falando as suas carniças falando as suas mentiras e com essas mentiras atrai as multidões né e essas multidões é justamente os abutas se você observar normalmente em alguma cidade costuma ter aqueles vigaristas com aquelas malas de sortar cobra e eles colocam aqueles megafones no chão e fica lá falando aquelas baboseiras de lá quando você pensa que não está cheio de gente ali observando os truquezinhos que eles fazem é isso aquele vigarista é o cadáver e aquele monte de gente ali são os abutres que é traído por aquela enganação ali e no caso dos falsos cristos falsos mestres que virão que já está no mundo fazendo tudo isso exatamente os cadáver bom pessoal mas é isso eu quero aqui encerrar o vídeo e eu creio que vocês já entenderam o que que eu quis passar nesse vídeo referente a marca da besta então vocês fiquem atentos na questão não fique aguardando ah não eu estou tranquilo porque assim eu só vou ficar preocupado quando chegar alguém querendo colocar alguma coisa na minha mão não chegando isso aí eu vou continuar comprando vou seguir a minha vida só que você vai ser pego de surpresa quando todo poderoso ponta em nome de glória em um dia que você nunca vai imaginar que isso vai acontecer lembra que Jesus comparou como nos dias de Noé o povo compravam vendiam edificavam casavam davam-se em casamento e não perceberam olha só Noé fazendo uma arca gigantesca eles não perceberam Noé fazendo arca eles perceberam claro que eles perceberam não era cego imagina 100 anos fazendo arca é muito tempo então eles viam só que o que que eles não perceberam eles não perceberam o óbvio o significado daquele imenso barco né se Noé estava falando que ia ter um grande dilúvio um enchente ao ponto de inundar o mundo e esse curso ele estava fazendo um barco e passou 100 anos com essa perseverança toda só podia ser verdade mas eles não creram eles zombavam todas as formas então o que que está acontecendo no dia de hoje quando você vai falar das coisas de Deus dos fins dos tempos dos sinais acontece uma coisa no mundo a água de um rio fica vermelha pronto já aparece um monte de cientistas dizendo não isso aí foi a algas que coloriu a água e coisa e tal né dá um tremor de terra lá racha até igual na Turquia rachou a terra essa é uma água cor de sangue não não porque isso aí foi os gases aí enxofre e tal coisa e tal e sempre inventam uma história o propósito pessoal do satanás é sempre esse você está lá no mais profundo sono dormindo você não consegue ver os sinais que Deus está mandando os avisos aí quando você começa a querer acordar vai lá e te acariciar não continua dormindo fica em paz fica tranquilo isso é normal o curioso é que eles não falam que aquilo eles pegam a água leva lá no laboratório realmente algas né só que o que eles não explicam para a população é que porque que as algas somente agora elas resolveram fazer isso passaram passaram-se séculos nunca aquele rio ficou vermelho justamente agora as águas eu nem falo gente é o seguinte nós temos na teia vamos vamos fazer com que essa água fique vermelho por que que eles não eles não falam isso para poder a humanidade despertar não eles falam que não é um fenômeno natural entende esse é o propósito é manter você dormindo por isso que eu te alerto pega as escrituras examina as escrituras você mesmo não fique confiado no que pastor fala não ah não porque eu sou crente eu sou crente e eu acredito no que o meu pastor fala meu pastor não falou nada disso então se meu pastor não falou nada disso eu estou tranquilo vai você vai ele todo mundo para o inferno por que? porque todos que for pego de surpresa naquele dia glorioso Jesus automaticamente ele vai ficar foi pego de surpresa você vai ficar por que? simples porque se você foi pego de surpresa logo você não não descobriu o que que era a marca da besta você vai falar sabe o que? quando Jesus vir no um de glória você vai falar assim ué cadê a marca da besta? e o anticristo? não tinha que vir um anticristo vocês acham mesmo pessoal que o anticristo vai estender um outdoor bem grande vai dizer ah gente eu sou anticristo vou degolar vocês corra a porta de boca fora que eu estou indo degolar vocês sou anticristo não jamais jamais vai surgir um homem na fase até dizendo que é anticristo jamais isso vai acontecer então acordem pessoal acordem prestem atenção examinem as escrituras fiquem atentos use a luz que é a palavra de Deus para iluminar os seus caminhos você já viu alguma pessoa dirigindo no escuro com os faróis do carro apagado o que que acontece então ele assusta lá no meio da que está mas se ele está com os faróis acesos ele consegue ver um animal um tronco que é no meio da estrada com uma certa distância para dar tempo para ele parar ou desviar mas agora se você não tem a luz da palavra de Deus para te guiar você pensa que porque você está com o olho aberto você está conseguindo ver tudo com seu conhecimento carnal não você não está vendo nada se você não tiver a luz da palavra de Deus você não vê nada você vai achar que o mundo está seguindo o seu curso ah porque essa tecnologia vem chegando normal eu vou usar porque é mais uma tecnologia fica esperto porque o satanás vem criando esse mecanismo para te funilar até no finalzinho que vai ser o checkmate que é justamente a marca da besta porque ele sabe que todo aquele que aceitar a marca da besta automaticamente vai estar adorando o inimigo porque? porque vai estar fazendo a vontade porque vai estar dando satisfação mesmo que você não queira você compra uma agulha o sistema da besta vai saber entende? onde você comprar ele vai saber onde e quando e o que você comprou não tem como você não dar satisfação para o sistema da besta você usando o dinheiro digital não tem como veja bem só para terminar eu não estou dizendo que o dinheiro digital é a marca da besta o que vai ser a marca da besta são as formas de você manipular esse dinheiro digital entendeu? não é o dinheiro digital que é a marca da besta por isso que eles vão sumir com o dinheiro físico para ficar só o dinheiro virtual tem alguém tem como manipular o dinheiro virtual sem um bichinho desse aqui? não tem sem você chegar em um estabelecimento você esqueceu o celular em casa lembra? você compra com a marca você compra com o nome e você compra com o número do nome você vai para o mercado e esqueceu o celular em casa e agora? simples você chega lá faz a compra aí na hora de pagar o dono do mercado você pega o celular dele escaneia o seu rosto entendeu? na testa que também é a face escaneia a sua face você fala escaneia a sua face você criou a sua chave com a face pronto em 10 segundos está feito o pagamento ah, você não quer pagar com a face? você paga com o seu número o número do seu CPF ou o número do seu telefone lembra? ou o número do seu nome pois é você paga com o número do seu telefone ou o número do seu CPF porque se você criou a chave você pode criar a chave com a sua face você pode criar a chave com o número do seu celular você pode criar a chave com o seu CPF você pode criar a chave com o seu e-mail e você pode criar a chave dando os dados bancários você nem precisa criar a chave você chega lá no comércio ah, meu banco é tal tal, tal, tal pronto quando ele bater lá no sistema lá está lá seu cadastro faz o abatimento na hora instantâneo tudo numa boa então pessoal as formas de pagamento ou recebimento porque é lógico se tem um pagando tem um recebendo então as formas de pagamento é que é a marca da besta não é o dinheiro digital não é o dinheiro virtual mas é o mecanismo as modalidades que você vai usar para poder acessar esse dinheiro virtual é que é a marca da besta bom é isso pessoal eu quero aqui agradecer a sua paciência que assistiu até aqui e Deus abençoe que tudo corra bem quero ver se na próxima semana eu gravo mais um vídeo para vocês aí sobre eletrônica sobre CNC não sei vamos ver como é que vai ser ou dando sequência em algumas em algumas séries que eu já iniciei por exemplo curso de de eletrônica enfim como vocês sabem existem várias séries que eu tenho que dar sequência mas então é isso pessoal quero que que vocês prestem atenção no estúdio que eu disse né vocês podem tirar suas próprias conclusões analise a escritura lembre-se de entregar a vida a Jesus Cristo porque o tempo está se esgotando ah mas eu não acredito em Deus ah mas eu não acredito no diabo inferno existe o diabo não está preocupado se você acredita se inferno existe ou deixa de existir o diabo não está preocupado se você acredita nele ou não o diabo não está preocupado se você acredita em Deus ou não o diabo só quer é fazer com que você aceite a marca da besta simples assim e você não vai nem aceitar você vai passar a utilizar de uma forma sorrateira entende achando que é tudo tecnologia mas é isso pessoal que fique todos com Deus que Deus abençoe todos a família de vocês aí que Deus dê muito conforto para aquelas famílias enlutadas e que Deus proteja todos vocês contra essa maldita doença que está ainda no mundo aí e é isso assim que Deus permitir e que for da vontade de Deus eu estarei gravando mais um vídeo para vocês até o próximo vídeo então um Jornal